Alguém da Ásia Alguém do que eu posso fazer Eu vou, tenho muito pra dar Eu vou, o Evangelho pregar Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vi um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou, eu vou, pelo chão do Brasil Eu vou, Deus me quer pras nações Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Como virão se não há quem pregue? Como pregar sem ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Mesmo aqui Nós queremos agradecer muito a este pequeno grupo Que esteve com você neste final de semana A este pequeno grupo da minha batista cajota Nós queremos agradecer a minha batista cajota Para apoiar também este grupo Foi um trabalho maravilhoso Ontem à tarde tivemos aqui um grande dia de crianças À noite tivemos uma boa reunião E agora pela manhã também Então neste momento nós queremos é Primeiro agradecer e pedir o nosso amor Que toda a igreja esteja orando pelo nosso trabalho Que na chaca era o paraíso Também estamos com um trabalho que eu mando Ensino dos hospitais E pedindo as orações Que este grupo que veio Possa ajudar Retornar para dar o apoio Para continuar apoiando o nosso trabalho Nunca virá que Deus possa estar abençoado Música 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 Música